Dá-me ouvidos pra ouvir Dá-me olhos pra ver Um coração pra sentir Teu espírito que me chama Dá-me ouvidos pra ouvir Dá-me olhos pra ver Um coração pra sentir Teu espírito que me chama Eu bem que tentei Ficar igual sonhando com o sol Em plena luz do dia Dormindo enquanto a vida acontecia Mas ouvi o som dos teus passos E de repente acordei em teus braços Eu vi no mundo onde estou Do qual já não sou Teu amor deseja vir Repousa sobre mim E permanece No frio das trevas me aquece Me faz no dia mau vencer Minha arma é saber que o verbo encarnou Se fez humano Sendo divino Veio a nós e nos chamou Para ser como ele é Dá-me ouvidos pra ouvir Dá-me olhos pra ver Um coração pra sentir Um coração pra sentir Teu espírito que me chama Dá-me ouvidos pra ouvir Dá-me olhos pra ver Um coração pra sentir Teu espírito que me chama Deixa o vento passar Pra ver o que continua O que ainda está no lugar Espera a noite passar Pois a vida continua Só quem procura pode Oi mamãe Feliz dia das mães Eu te amo Oi mamãe Eu te amo Feliz dia das mães Mãe Feliz dia das mães Eu te amo Olá mamãe Estou ouvindo como Estou feliz Da mamãe E te amo Oi mãe Feliz dia das mães Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo